O guarda-redes da equipa do Passos de Ferreira, numa noite em que o Marafona de facto foi uma noite para esquecer da equipa do Passos de Ferreira, o jogo correu verdadeiramente mal hoje. Sim, penso que sim, entrámos muito nervosos no jogo, penso que também o erro no primeiro gol ditou muito daquilo que foi o jogo, muito nervosos com bola, não conseguíamos pressionar o Sporting e penso que sim, realmente temos que assumir, hoje foi uma noite mal, como o Sporting foi melhor. Neste tipo de jogos, Marafona, diz-se muitas vezes, até porque são jogos com equipas que lutam por outros objetivos, que até se pode perder, mas é importante que animicamente se leve uma boa mensagem para o que vem a seguir. Esta derrota, a forma como a derrota aconteceu, pode avalar aquilo que era um percurso que o Passos vinha fazendo? Não digo avalar, obviamente que nós tínhamos grandes expectativas para este jogo, queríamos muito conquistar pontos neste jogo derivado da situação em que estamos, mas a nossa luta continua e para a semana e buscar os três pontos achar. Com três jogos para acabar, a partir de agora não dá para escolher onde vencer, é mesmo preciso vencer todos ou praticamente todos os jogos até a final, é possível? Sim, nós acreditamos que sim e como disse, vamos já a Chaves com esse intuito e tentar ganhar o jogo. Obrigado. Obrigado.